Música 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 Nossa, esses porra aí de novo. Esses porra de minha tranqueira aí de novo. Ah não, é a vontade de sair até de ver o nome de vocês, cara. Música Vontade de cagar só de ver o nome de vocês, cara. Música Calma filho, calma filho, Jesus tá olhando tudo que tu tá fazendo, pra que essa maldade no coração. Não tem uma doge no coração. Aí sim, ó. Eu tô falando que vocês estão sambando de vida da Música Que cara não... Sai um deles lá. Sai também logo aí pra lutar mais, pô. É, faz aí. Aqui Então já que eu mesmo, eu sou... Eu tô aqui ó até a morte. Música 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 Entro na casa dele enfio na mulher dele, enfio na fia dele... Aí já é muito, né? Música E aí chega lá É aqui de bengala Aí o porra ficou sério já Foi granada de freg Fala galera Zumbi meu, beleza? Como é que vocês estão? Ontem eu joguei algumas partidas Dentre elas Eu tava gravando o áudio E acabei gravando o áudio dessa partida Que eu achei uma coisa Tão imbecil Tão idiota A atitude desse moleque Que tava com a gente aqui no time E eu não sei como é que foi A partida anterior, quer ver? Pera aí Alguém entra pra porra de time aqui nosso Tá me ouvindo aí? Cara Seguinte, eu não sei o que foi que rolou Entre esse moleque e o pessoal do outro time O Dom Lucas O Gabriel Ito que tava ali, eu conheço São pessoas sossegadas Não estressa É lógico que se falar Vai chegar a altura, né? Então, tudo bem E, cara, começou a estar Um bate-boca no começo Cara, eu até achei que fosse Eu até achei que fosse brincadeira Depois eu vi que o negócio não era, cara Aí o O rapaz do nosso time aí Virou Fez esse comentário agora Que vocês acabaram de ouvir Cara É assim O recado que fica, meu Respeito é bom Todo mundo gosta Cabe em todo lugar Eu acho que O mínimo que um ser humano Tem que ter um pouco É respeito e vergonha na cara É... Cara Você quer se irritar No jogo É uma coisa Agora Poxa, cara Falar da família Ah, eu pego a mãe Eu pego a filha Pô, não A filha é demais Cara, que isso, meu Eu sou casado Eu tenho um filho É... Porque o dia que alguém Fizer um comentário desse É que infelizmente Eu não posso Sair da live Mas a pessoa Cara Eu vou Não vou fazer Eu vou bloquear Vou excluir Tá Vou ter que fazer O que dá pra fazer Não tem Ah, eu tenho aí, boli Eu tenho que nubar, boli Nube, boli Nuba Nuba, boli O cara tá aí, boli Não, depois vocês querem Que tem condição de conversar Desse jeito Não dá, né Sem comentário Aí, quer ver Ó, o próximo É, o legal, cara É... É a pessoa julgar Julgar os outros Entendeu É... Eu não sei, cara Como é que é o outro time lá O relacionamento do pessoal Ah, caralho, cara Fica me julgando O cara nem me conhece, meu Não conhece acho que ninguém Que tava no time Entendeu Ué, complicado Fazer uns comentários desse, né Entendeu Tem partidas que eu jogo ruim Tem partidas que eu jogo ruim Nossa, esse gabinete é muito ruim Ficou lá deitado Por 20 mil anos E o cara consegue chegar lá E enfiar uma guinácia Na sua bunda Isso é muito gay mesmo Você sabe que a hora Que começou o bate-boca Eu ia tirar o áudio desse moleque, cara Eu ia de verdade Mas... Eu falei Pensei comigo Eu falei Não, cara Eu vou gravar Eu vou postar Se esse moleque achar ruim, cara Eu tô pouco me lixando Porque na hora de ofender a família dos outros Parece que não Parece-me que não incomodou tanto, né Entendeu E eu achei legal trazer isso aqui pra vocês verem Porque... Cara A gente tem 100 amigos Que dá pra você fazer na live Então seria interessante a gente filtrar Filtrar as amizades, cara Pra não ter esse... Esse tipo de coisa, cara Que é uma situação chata, né Sem dúvida Olha só uma coisa O time vai perder gostoso E que os caras dominou lá já Tem o que fazer lá agora Com certeza vai perder, cara Com certeza vai perder Porque ninguém queria conversar no time Entendeu? Conversar pra falar o quê? Eu que vou xingar esses porra Cara Acabou a partida, meu Porra Para que briga, cara Para que xingar? Cara Eu racho o bico, cara Vocês e eu O nego tentando me xingar Eu dou risada Bom, galera Tô deixando um recado Um abraço Até mais aí Ô Vitão Ô Vitão Vitão Valeu, meu Valeu Opa Ah, vá Sua família inteira é minha Pega meu pai pra você também Pega o tamanho Pega um praço O moleque que engasga e morre T 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 Abertura